Paz do Senhor, bom dia, bom dia pra vocês. Gente, então, a gente vai compartilhar uma palavra que Deus compartilhou comigo na madrugada. Eu tive um sonho de Deus falando algo comigo, e aí depois eu voltei a dormir, acordei pra orar, né, porque foi algo assim. Mas, e aí eu voltei a dormir, e aí Deus falou comigo em Provérbios 22, né, não me deu a visão do livro de Provérbios 22, eu vou ler com vocês. Ó, mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. É, o que que tá dizendo aqui? Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. Às vezes, as nossas atitudes podem sujar os nossos nomes, né, as nossas atitudes, as coisas que nós fazemos, podem sujar o nosso nome. Mas a Bíblia tá dizendo, mais vale o vosso nome do que grandes riquezas. Às vezes, por conta do dinheiro, a gente faz coisas que estragam a nossa história, que estragam o nosso nome, que estragam a nossa conduta. Mas Deus tá dizendo, é melhor, é melhor um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso é melhor do que a prata e do que o ouro. Então, melhor o amor do que o dinheiro, né. O rico e o pobre se encontram, e a todos o Senhor criou. Então, ou seja, tanto os ricos quanto os pobres foi Deus que fez. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam a mão e são punidos. Então, ou seja, um homem prudente, quem tem prudência, se olha o mal lá na frente, ah, isso aqui vai fazer mal. Então, ok, ele recua, né. Mas o homem simples, ele passa e é punido. A pessoa que vai lá e acaba sendo punido, talvez por aquilo até que nem fez. Pela humildade e pelo temor do Senhor, são as riquezas, a honra e a vida. Então, ou seja, tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Que nós sejamos humildes e tenhamos temor a Deus. Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guardar a sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar. E anda quando for velho. A andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Sempre que eu falo, eu falo isso. Minha família me ensinou a ir pra igreja desde cedo, a buscar a Deus. E aí, ou seja, eu desviei e desviei. Mas o Senhor foi lá e me resgatou. Então, faça isso com a tua família, com os teus filhos também. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do que empresta. E isso é uma verdade, né. Porque quem empresta, acha que é dono daquele que emprestou. Você quer ver também uma coisa? A gente que pega empréstimo com banco também, a gente fica ali. Naquela aflição. Ai, meu Deus, será que eu consegui pagar? Será que eu não vou? Né. Que Deus nos dê condições, né. Em nome de Jesus, né. De não precisar de tomar emprestado, mas sim de ter pra emprestar, pra dar. Né, louvado seja Deus. E aí, é. Aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade. E a vara de sua raiva falhará. O que semeia a iniquidade, ou seja, o pecado. O erro de permanecer no erro ali. Iniquidade colherá a vaidade. Vaidade, coisas lãs. A vara da sua raiva falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado. Porque ele dá do seu pão aos pobres. Então, tá vendo? Quem abençoa os pobres será abençoado também. E é isso, gente. Foi essa palavra que o Senhor colocou no... Colocou não. Foi essa palavra que Deus me revelou hoje. É... Na madrugada, né. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. Queria compartilhar com vocês. Como agora eu tô sempre compartilhando a palavra aqui. A primeira palavra foi essa. Tô toda descabelada. Porque acabei de acordar. Né. E é isso, gente. Bom dia. Deus abençoe o seu sábado. Ah, gente. Deixa eu contar aqui um testemunho pra vocês. Muito lindo. Muito lindo. Ontem... Vocês sabem que eu guardo sábado, né. E eu guardo sábado. E é aquilo, gente. Eu vivo a provisão de Deus. A cada dia. Né. Aí ontem... Tinha andado seis horas já. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Eu desligo os celulares de trabalho. A partir das seis horas. Né. Geralmente dizer. Só que ontem eu não desliguei. Porque eu tava... Tinha que usar. Enfim, até eu fiz a live e eu usei o aparelho. E daí... O que aconteceu? É... Eu... Aí tá. Às seis horas eu recebi uma mensagem. Aí de um... Um rapaz querendo comprar umas túnicas, né. E aí eu recebi uma mensagem. E... É... Uma pessoa querendo comprar a túnica e tal e tudo mais. E aí eu peguei e falei. Eu falei com Deus. Eu falei Deus. Já era mais seis horas. Aí o rapaz já falou. Olha, se for por conta de você guardar o sábado que é seis horas, a gente se fala depois. E aí eu falei com Deus. Eu falei. Deus, mas eu tô precisando. Porque, tipo assim. Eu tava precisando. Eu precisava. Né. Do valor. E era justamente o valor que eu precisava pra poder arcar o negócio. Que eu tinha pra me comer, né. E aí eu falei. Senhor. É... É o valor justamente que eu tô precisando. E aí... Deus falou bem assim. Não... Eu falei. Será que pode? Ele não vende. Pra você ver como é que... Como é que Deus, ele... Porque se não fosse da vontade de Deus que eu guardasse o sábado, Deus ia permitir eu vender, entendeu? E aí Deus falou. Não vende. Não vende. Não faz negócio. Hoje. Aí eu falei. Amém. Irmãos. Como que Deus é fiel. Eu... E vem aquela espírito de murmuração. Poxa, mas... Precisando, meu Deus e tal. Né. Como é que vai ser? Porque uma coisa, irmãos. É assim. É... Você não está precisando. Outra coisa. Você está precisando. E aí eu precisando. Eu falei. Meu Deus. E aí não... Não fechei. Falei. Ó. Não posso. Porque já... Pra mim já aguarda o sábado e tal. Amanhã a gente se fala. Depois das 18 horas que eu quiser. E aí, gente. Deus é tão fiel e maravilhoso. Eu tava chegando em casa isso. Quando eu voltei o pé em casa. Deus me abençoou com aquilo que eu precisava pra glória de Deus. Né. Como que Deus é fiel. E justamente o valor que eu precisava. Não vendi. E Deus mesmo assim, ele me abençoou com aquilo que eu precisava. Então, eu falo pra vocês, gente. Tá vendo como que Deus... Se não fosse a vontade de Deus que eu não guardasse o sábado. Deus permitiria eu vender. Então, tipo assim. Deus não ia fazer nada. Não ia... Não ia honrar a questão de eu ter renunciado ali pra poder guardar o sábado dele. Entendeu? E aí, mas Deus honrou pra glória do nome do Seu. Então, ou seja. Deus cuida da gente. Assim, por que que Deus gosta que a gente guarde o sábado? Porque assim como lá no... Lá no passado. Né. É... Guardar o sábado é você ter confiança. De que Deus vai prover o que você precisa. Tanto pra aquela sua sexta-feira. Mas também pro sábado também. O povo do deserto, quando vivia do maná de Deus. Eles viviam assim. Chegava na sexta-feira. Deus mandava o maná. Mandava o maná. Da sexta pro sábado. Né. Então, ou seja. Ele enviava aquele maná. E aí a pessoa não podia... Ela podia pegar. O único dia que ela podia pegar mais era na sexta-feira. Né. Que aí ficava pro outro dia. Então, ou seja. A gente tem que confiar que Deus é o nosso Senhor. Que... 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 Que Deus é o nosso Senhor. Né. A gente precisa confiar que o Senhor é o nosso Senhor. E que não é... As riquezas, as coisas dessa terra são os nossos senhores. Porque um exemplo. Se eu não tiro o meu descanso, é porque o quê? É porque eu tô confiando na riqueza dessa terra. Aí eu vou trabalhar, vou me matar de trabalhar. Pra mim ter muito dinheiro. Pra mim não sei o quê. Porque não. A gente precisa do necessário. Daquilo que a gente precisa cada dia. E Deus, ele sabe da nossa necessidade. Por isso que lá no livro de Mateus diz. Não buscar essas coisas. Porque os gentios também as buscam. Entendeu? Então, é... Deus, ele teve esse palestramento até comigo nessa madrugada. Bem forte. Que às vezes a gente fica contando bem assim. Ai... Se eu precisar disso... É... Ai, tem fulano que pode me ajudar. Tem beltrano que pode me ajudar. E assim, gente. A gente tem que confiar em Deus. Deus, ele é fiel e poderoso. E Deus tem trabalhado isso no meu coração, né? É difícil, irmãos. É difícil. É muito difícil. Porque tem horas que a gente fica ali. Meu Deus, onde que vai sair, Senhor? Viver pela fé em crer que Deus vai prover a cada dia. É uma situação difícil. Mas é valioso e é gratificante. Então, eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. Né? Louvado seja Deus. Louva a Deus por essa oportunidade de guardar o sábado. Porque é pra mim é um descanso. Descanso maravilhoso. Gente, é muito bom poder acordar tarde. Poder, é... Sabe? Não ter já aquela pressão de de manhã que você vai ligar o telefone. Aquele monte de mensagem. E aquele monte de cobrança. Aquele monte, sabe, assim, de... De coisas que você tem que fazer do dia a dia, entendeu? É muito bom você se desligar um pouco. E você se ligar com Deus, entendeu? Isso é maravilhoso. Hoje mesmo, nossa, eu tive... Sonhei. Foi a... Acho que... A madrugada e a noite... A manhã inteira. Sonhei muito. Muito, muito, muito. Hoje eu vou compartilhar com vocês. Parte do meu testemunho. Uma parte mais forte do meu testemunho. Eu vou compartilhar com vocês. Deus me manda compartilhar através de sonhos. Eu vou compartilhar com vocês. Então, acompanha aí. Em nome de Jesus, povo de Deus. Um beijo no coração. Bom dia pra vocês. E se Deus abençoe. Cadê minha pecinha? Minha pecinha bonita. Nenhum. Ah, que tatoca. Tatoca, tatoca, tatoca. Aí, gente. Dia bonito e sobrado. Ah, senhor, gente. Vim aqui um pouquinho na praia, né? Vim comer umas faladinhas de fruta. Falarizadeiras. Uma faladinha deliciosa. E é isso. Vou deixar uma paradinha aqui. Mas eu nem vou ficar muito. Que vocês lembram da semana passada. Aquela semana que eu vim. Quase que eu fui assaltada. Misericórdia. Mas é só rapidinho. Dá uma esparecidinha na cabeça, né? Pra glória de Deus. Deus abençoe. Aí, gente. Tô aqui na praia. Tô aqui na praia. Então, gente. Tô aqui na praia muito difícil mesmo. Mas, assim. Foi gratificante. Na verdade. Foi algo que me aproximou ainda mais de Deus, sabe? E eu vou mandar pra vocês, se Deus quiser. Ó, gente. Foi justamente nessa praia que eu fui batizada. Mais pra lá, né? Um pouquinho. Era um pouco mais pra lá. Então, o dia tava... O mar tava muito furioso. E daí foi bem difícil pra poder me batizar. Porque tava com muita fúria. Muito bravil, né? E foi difícil. Mas, foi valioso pra glória de Deus. Gente, então. Vou contar pra vocês como que eu vim parar em Porto Seguro, né? É... Eu... Acho que... Bom, lembra da entrevista que eu dei pra Record? Foi uma entrevista onde eu fiquei muito conhecida por conta dessa entrevista. É... Daí o que aconteceu. Eu, naquele dia que eu tava gravando a entrevista, uns dias antes já, eu havia vindo pra Porto Seguro. Na verdade, eu vim pra Porto Seguro desde a minha infância. Né? É... Eu vinha sempre pra Porto pra passear, pra vir pra festas e tudo mais. Mas, é... Houve um tempo em que eu vim me prostituir aqui, né? Eu já... Ali quando eu... Naquela fase onde eu tava como garota de programa, eu vim pra essa terra pra me prostituir. Atender alguns clientes aqui. Fui embora. É... E daí fiz outras agendas aqui e retornei pra cá. E aí, é... No dia que eu fui dar a entrevista pra Record, Eu tinha uma viagem marcada pra cá, pra poder atender um cliente, é... Nessa cidade daqui. Só que o cliente, ele era de lá do Espírito Santo, de onde eu morava, mas ele estava aqui. E ele queria me trazer pra cá, somente pra poder, é... Acompanhar ele em festas e tudo mais. E aí, eu vim. Naquele mesmo dia que eu dei entrevista, que eu falei tudo aquilo com o repórter. No mesmo dia, inclusive na reportagem eu falava, ah, amanhã eu tô indo pra Bahia. E aí, naquele mesmo dia eu vim pra Bahia. Eu vim pra Porto Seguro. É... Meu voo era, acho que, mais ou menos no horário do almoço. E daí eu tive que sair correndo, mas acho que era umas meio-dia no horário do voo. Vim pra Porto Seguro, cheguei em Porto Seguro. E... Paz do Senhor, que era não, obrigada, Jesus. E daí, é... Eu vim pra Porto Seguro, né, gente. Então, é... Encontrei com o cliente. Só que o cliente, ele me levou pra uma festa. Nessa festa, a gente... Eu usei muita droga, ele também. E, assim, na verdade, não sei se ele usou droga, mas eu usei. É... E ele passou mal. Diz que ele passou mal, ele só me levou mesmo pra ficar do lado dele lá, nem nada, assim. E, nessa festa, eu conheci uma pessoa, né, nesse dia dessa festa, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa era daqui dessa cidade. Mas depois eu vou terminar de contar pra vocês, se Deus quiser. Vou contar como é que foi. Bom, gente, cheguei em casa já, né, nem fiquei muito tempo na praia, mas eu cheguei em casa agora. E aí eu vou terminar de contar pra vocês como que foi o meu processo, a minha vida sentimental, como que eu vim parar em Porto, né. Então, aí, eu contei pra vocês, né, lá que eu havia conhecido essa pessoa, eu fui numa festa com o cliente. Quando eu cheguei nessa festa com o cliente, eu tomava muito êxtase, né, eu usava muita droga. O cliente, ele tinha me pago o valor do cachê, mais as drogas, né, e a passagem e o hotel tudo pago. Então, eu decidi sair da festa porque eu tava, já era 5 horas da manhã, a gente tava finalizando a festa e eu tava muito doida. Só que eu precisava de gastar aquela onda porque eu tinha crise do pânico e depressão. E eu tinha muita, é, pensamentos de morte, pensamentos de que eu morreria sozinha, né, assim. Então, eu tinha muito medo de ficar sozinha por conta da minha quantidade de drogas que eu usava. Então, eu tinha esse medo todo de ficar sozinha e foi muito interessante porque, é, nesse dia eu tava com o cliente, só que ele tava fazendo, me usando pra fazer ciúmes de uma outra moça, né. E daí, é, ele foi, pegou, me deixou lá sozinha na festa, assim, me deixou tranquila na festa. E eu tinha mania de usar drogas e ir pra bolsa, ficar vasculhando a bolsa, né, vendo o que tinha na bolsa, o que não tinha. Na verdade, era uma forma de eu ficar ali, distante ali, né, das pessoas naquele momento meu de loucura. E, nesse momento aí, é, essa pessoa se aproximou de mim e aí ele falou comigo. Ele já tinha mandado mensagem outras vezes, só que eu era uma pessoa que eu não respondia as mensagens de todo mundo, porque era muita mensagem mesmo, era mais ou menos umas 3 mil mensagens que eu recebia. Naquela época, mil mensagens pra lá, essa época eu já tava já bem conhecida. Então, assim, muitas pessoas me procuravam nessa época. E eu peguei e aí acabou que eu não tinha respondido. Então, eu acabei contando com essa pessoa na festa, essa pessoa foi e falou comigo. E aí, tudo bem. Aí, falamos na festa, eu, acabou ali, falamos ali naquele momento pequeno, curto. E daí, depois eu peguei e saí e vim de manhã, né, pro hotel, fui de manhã pro hotel. E, chegando no hotel, eu fiquei lá, doidona. E eu falei, gente, eu preciso de gastar essa onda, né, porque sozinha aqui eu posso até ter um treco e tudo mais. E aí, eu pensei, ó, tem que chamar alguém pra vir pra cá. Aí, eu fui, peguei e chamei essa pessoa, né, chamei, tava lá o número do meu telefone. Eu abri lá, falei, vou chamar alguém. Eu vi o número dessa pessoa, eu chamei, essa pessoa foi pra lá. E foi muito interessante, por quê? Porque quando essa pessoa chegou no hotel onde eu estava, né, no lugar onde eu ficava, eu olhei e eu vi, eu falei assim, eu falei, Senhor, porque nessa época eu já me relacionava com uma mulher, eu tava namorando uma menina, que era lá do Espírito Santo, e eu falava pra Deus, eu falava, Deus, me tira desse relacionamento, bota um homem na minha vida, um homem que tenha dinheiro, um homem que seja bonito e rico. Eu pedi assim. E a gente tem que ter sabedoria pra poder pedir as coisas a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente paga um preço alto, porque a gente não sabe pedir. A Bíblia diz que, é, pede não recebeis porque pede mal. Então, muitas das vezes, Deus até usa a nossa petição pra poder nos tratar, e foi o meu caso, né. Eu, no meu passado, eu achava que eu tinha que ter um homem rico e bonito, que isso me satisfaria. Só que o que a gente precisa buscar de Deus são pessoas de Deus. Quem, um homem que ama a Deus, sobre todas as coisas, ele nunca vai pensar em te trair, ele nunca vai pensar em te trocar, ele pode até pensar, mas ele não vai fazer, por quê? Porque ele tem um temor a Deus. É igual hoje, no meu caso, a minha natureza, ela é pecaminosa. Mas por que que hoje eu não faço as práticas que eu faço antes? É porque eu sou boazinha? Não, é porque eu temo a Deus, entendeu? Então, é, a gente tem que saber pedir. E aí, eu pedia isso pra Deus falar, ó, Deus, não, homem rico e bonito, homem rico e bonito. E acabou que eu sofri por causa da minha decisão, da minha escolha. É, a gente começou a se envolver. Isso, a gente começou a se envolver, e no, foi no, é, no domingo, né, que eu ia embora daqui, pra Vitória. A minha namorada foi me buscar no aeroporto lá em Vitória, na época foi dormir comigo. E daí, nisso, eu pensei assim, esse cara, eu nunca mais vou ver ele, nunca mais vou saber dele, então não tem nada a ver eu ficar aqui com ele, e, é, nunca mais vou ver ele. E, engraçado, quando eu olhei pra ele, eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, o senhor podia me dar esse homem de marido, né, olhar carnal, né, olhar de carne, de pele, e eu falei isso pra Deus. E aí, ao mesmo tempo, eu ouvi, não, agora, porque eu acabei, tinha acabado de dar entrevista pra Rede Nacional, gente. Então, assim, é, eu já tava muito conhecida. Quando eu dei entrevista, então, aí que o negócio ia mais, só que a entrevista, ela não passa exatamente no dia que você dá entrevista, ela passa depois, eles editam e tudo mais, e passa bem depois. Então, nesse dia, eu tava conhecendo essa pessoa, e aí, eu falei, e aí, ao mesmo tempo, vem na minha cabeça, vem assim, não, você vai, agora, você vai estourar, agora, você vai ser a melhor do Brasil, a que mais atende, a que não sei o quê, aqueles pensamentos, né, eu não tinha a intenção de ser a mais conhecida, mas eu tinha a intenção de ficar conhecida pra alcançar dinheiro, né, o meu... Então, gente, aí daí, e aí que aconteceu? Eu, né, nessa coisa toda, de ficar ali conhecida, de alcançar tudo que eu desejava, né, eu falei, pra mim, não tem tempo de me envolver com um homem, que pensar em um homem que agora, agora é a hora de fazer a vida, né, pra frente e tal, tudo mais. Só que, assim, é aquilo, né, quanto mais você ganha, mais você gasta, quanto mais você ganha, mais você quer também. E, nessa época, né, eu peguei, essa pessoa, achei que eu nunca mais ia ver, e ele começou a me ligar, começou, né, aquela coisa toda, aquela... E quando eu penso que não, na outra semana, era o meu aniversário, as pessoas me dão feliz aniversário, eu ainda namorando com a moça, e aí, nisso, passou mais uma semana, ele foi parar lá em Linhares, né, onde eu estava, que eu atendia na cidade de Linhares, nessa época. E daí, ele foi parar atrás de mim, e nesse mesmo dia que ele chegou lá, que ele estava pra chegar lá, a moça que eu namorava, ela me ligou, terminando comigo, falou que não daria mais e tal, e eu vi a mão de Deus, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia, sabe esse negócio de sim, sim, não, não? Eu não conseguia isso, pra mim era tudo mais ou menos, era tudo na metade do caminho, e a Bíblia diz que sim, sim, não, não, passa a ser procedente de maligno. Eu não conseguia terminar com pessoas, eu não conseguia dizer não, eu não conseguia, sabe, me posicionar diante de coisas, eu era uma pessoa totalmente escrava, né, ali. Às vezes eu estava no relacionamento porque eu não queria estar, sabe, assim, então, assim, tudo pra mim tinha que Deus fazer acontecer daquela forma que aí seria Deus mesmo que estava direcionando na minha cabeça, no meu pensamento. E realmente foi, né, porque é Deus que tirou essa moça do meu caminho, e a gente começou assim, em relacionar. Eu já ia pra igreja, porque o fato de eu usar drogas já estava totalmente aprofundada em drogas, eu vivia frequentando a igreja, né, inclusive levando as minhas amigas como garotas de programa, eu levava muito elas pra igreja também, e daí o que aconteceu? A gente começou a se relacionar, lembra que eu pedia Deus homem rico e bonito? Então, esse homem, um dia eu levei ele pra igreja, e eu levava clientes, eu levava, né, namorados, assim, pra igreja, e aí namoradas também, levava pra igreja, e um dia eu levei ele pra igreja, e aí nisso o pastor chegou e falou bem assim, olha, eu vejo você como uma briga com um homem da tua família, falou pra ele, e eu falei pra ele, você já brigou com alguém da tua família? Ele falou, não, eu briguei com ninguém da minha família. E o que acontece, a família dele era uma família de bens, uma família bem financeiramente, e aí eu peguei, e aí eu peguei, e falei, nossa, pronto, ganhei na mega cena, né, pensando assim, de nossa cabeça do mundo, né, nossa, cara bonito, cara com dinheiro, não sei o que, não, não, não. E aí o que aconteceu? Não entendi aquela profecia, ele falou pra mim, vambora, morar comigo na Bahia, vambora, morar comigo na Bahia, não sei o que, e eu falava, e eu não vou deixar minhas coisas aqui não, eu, hein, parece, não vou deixar nada por causa de homem não, só que é aquilo, irmãos, a gente vai se envolvendo, as paixões do mundo, a gente se envolve de uma maneira que você não sabe onde vai parar, sabe, parece que é a última coisa que você vai viver ali, aquela dali, e eu passei por isso várias vezes na minha vida, não uma só, né, eu fui uma pessoa que, eu sempre me envolvia de maneira totalmente extrema, totalmente profunda, sabe, assim, aquela coisa, bem, sabe, vão se jogar de cabeça, nos meus relacionamentos, e eu comecei a me envolver, né, me envolver, me envolver, me envolver, me envolver, um dia eu falei, ah, mãe, eu quero, aí começou a vir a vontade de, de realmente largar tudo, sabe, de jogar tudo pro alto, porque mesmo estando com essa pessoa, eu não conseguia largar a prostituição, eu continuava me prostituindo, até por conta do meu padrão de vida, que era muito alto, e aí um certo dia eu achando que tudo ia ficar bem, que, né, pronto, encontrei o homem da minha vida, e agora eu vou ser feliz, vou sair da prostituição, eu descubro, eu cheguei na casa dele, né, aqui, em Porto, e aí cheguei, e quando eu cheguei na casa dele, eu descubro, o pai dele entrou, né, lá na casa dele, e brigando com ele, lembra a profecia que Deus tinha dado, do pastor, então, e aí, brigando com ele, brigando, falando um monte, você me roubou, você me roubou, porque ele chegava lá onde eu tava, tipo, ele trocava dólar, aquela coisa toda, sabe, assim, é, né, que ele, é, trocando dinheiro, eu falava, gente, não, a gente tá sentando, dinheiro, sabe, assim, e aí, ele falava, ah, não, porque isso aqui é das coisas lá, do comércio lá da minha família, não sei o que, e aí, e eu ficava, assim, impactada, eu falava, nossa, pronto, tô, tô bem, né, quando eu descobri que ele estava roubando o pai dele, pra poder gastar o dinheiro comigo, gente, assim, foi um balde de água fria, mas, eu decidi continuar, né, com ele, mesmo ele estando naquela situação, que agora o pai dele ia haver mandado ele embora, e tudo mais, mesmo eu, naquela situação, decidi continuar, e foi aí que eu continuei fazendo programa e me relacionando com a pessoa, então, falo pra vocês, gente, foi muito difícil, por quê? porque eu tinha um relacionamento totalmente tóxico, é, um relacionamento de brigas, de brigas mesmo, sabe, brigas, é, desrespeito, tudo mais, né, porque foi uma coisa, eu fui ficando muito, é, é, horrível, eu morria de ciúmes, ele morria de ciúmes, aquela coisa bem, sabe, bem tóxica mesmo, sabe, assim, aquela coisa que ninguém tem espaço pra nada, e você é meu, eu sou sua, e aquela coisa toda, e é um relacionamento pra ser saudável, a gente tem que ter sabedoria, né, e a gente tem que ter confiança também, enfim, né, mas eu gostava muito, eu, eu, né, amava, e é aquilo, a gente vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, e a gente não conseguia terminar, a gente, às vezes, brigava e tal, mas sempre tava ali junto, sabe, assim, sempre, é, aquela coisa maluca, mas a gente sempre tava junto, e, a gente passou muita coisa junto também, então, aconteceu outras situações na vida dessa pessoa, e tudo mais, foi muita coisa que aconteceu, mas resumindo, é, a gente caminhava indo pra igreja, eu indo pra igreja, ele indo pra igreja, e tudo mais, e chegou um momento na minha vida, que eu vi Deus fazer algo na vida dessa pessoa, que eu falei pra Deus, eu falei, Deus, se o Senhor foi Deus pra fazer algo na vida dessa pessoa, o Senhor é Deus pra poder me tirar dessa vida de prostituição, porque mesmo estando com ele, eu não saia da prostituição, eu continuei me prostituindo, aconteceu umas coisas na vida dele, foram muito sérias, e, mesmo assim, eu continuei me prostituindo, quando eu vi Deus livrar ele, desse algo que era tão sério, aí foi onde eu falei pra Deus, eu falei, olha Deus, é, eu verdadeiramente, Senhor é Deus, e Deus falou comigo, que Deus iria livrar ele, mas que Deus também me livraria daquela situação, que Deus também me tiraria daquela situação, a qual eu vivia, né, ele passou por uma situação séria, e eu, ao ver Deus livrar ele, bom, gente, então vamos lá, vou adiantar um pouquinho, pra não ficar muito longo o vídeo, mas, então, aí, é, eu falei pra Deus, Deus, então me tira dessa vida, me tira dessa vida, me tira dessa vida, eu fui pra cidade do lado, atendendo 10 clientes, cidade de Itabuna, aqui perto, e aí, os 10 clientes marcaram comigo no mesmo dia, e eu falei, Deus, se o Senhor tá mandando, se o Senhor tá fechando essas portas pra mim, eu peço ao Senhor que o Senhor abra uma outra porta pra mim, né, eu sempre andava com a Bíblia ali do meu lado, e eu pedia Deus, sabe, pra Deus, e falando comigo, me direcionando na minha vida, e aconteceu isso, é, eu tava com o carro parado na frente de um, de um lugar que vendia carrente cachorro quente, carrente espetinho, e eu falei pra Deus, Deus, o Senhor não tá mandando comprar, porque na minha cabeça eu já pensava, gente, eu vou sair da prostituição, vou fazer o que? E aí, a gente sempre conversava, de ah, vamos montar um churrasquinho e tal, é, e aí, eu tava justamente parada de frente pra uma loja, que vendia carrente churrasquinho, eu falei, Senhor, o Senhor tá mandando comprar um carrente churrasquinho? E era o único dinheiro que eu tirava minha carteira naquele dia, e aí Deus falou pra mim, que era pra me comprar, eu fui, peguei, comprei, comprei, botei na traseira do carro, vim de volta pra cá, montei meu churrasquinho, né, junto com ele, e montamos o churrasquinho, e começamos a vender churrasquinho, foi passando o tempo, né, eu não consegui sair das drogas, eu continuei indo pra igreja, eu continuei ali, agradecendo a Deus pelo meu churrasquinho, churrasquinho indo bem, pra glória de Deus, mas aí, o que aconteceu? É, eu não consegui, ai, meu orelho tá, sei lá, acho que, porque eu fui na praia, acho que deve ser lá, alguma coisa, e aí, o que acontece? É, tava indo tudo bem, a gente brigava muito, apenas quando eu usava drogas e tal, que eu usava drogas, mas ele não, né, então, eu ficava naquela vida doida, querendo droga, querendo bebida, querendo festa, e ele, por ter, esse algo ter acontecido na vida dele, ele já não queria mais isso, ele queria viver uma vida tranquila, né, mas eu, usada pelo inimigo, eu queria, queria viver a minha vida doida, como eu vivia antes, e é aquilo, né, não dá certo, é, irmãos, eu falo pra vocês, relacionamento com bebida, com droga, com, é, festa mundana, isso não dá certo, uma hora ou outra vai dar errado, relacionamento, casamento, só dá certo com Jesus, sendo o centro, é, da vontade, né, o centro, o centro, o centro da vontade de Deus, né, é, os dois tem que estar afirmados em Deus, pra que isso venha dar certo, e aí, o que acontece? Aquela coisa toda, eu, não conseguia ser liberta das drogas, toda vez que eu usava drogas, a gente brigava muito, aquela coisa maluca, e aí, foi uma hora que Deus falou comigo, minha filha, eu quero que você tome uma decisão, eu quero que você tome uma decisão, ou você me adora, ou você me busca, ou você, é, fica na vida que você tinha, foi um anjo do sobraninho, você vai ficar comigo, ou você vai ficar com a vida que você tinha, e aí, foi um anjo, eu tomei uma decisão, antes de ficar com o Senhor, eu decidi me batizar, quando eu me batizei, é, tudo bem, continuamos caminhando, ele não se batizou, a gente continuou caminhando, indo para a igreja e tudo mais, e aí, foi onde, irmãos, aconteceu algo na minha vida, é, na igreja que eu congregava, me colocaram como aspirante missionária, eu recebi o cargo no domingo, na quarta-feira, eu estava indo embora de casa, porque, vou falar algo muito sério para vocês, você pegar cargo, se você está preparado para você pegar, você pega vento na sua vida, você subir em cima do altar, se você está com sua vida no altar, você pega vento na sua vida, e foi o que aconteceu comigo, Deus usava vários profetas, porque Deus sabe atrair a gente para o Senhor do deserto, Deus usava vários profetas para mim, para dizer que Deus, é, tinha muitas coisas para cumprir na minha vida, para realizar aquele monte de profecia, que a gente ama, que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e Deus realmente, ele tem essas coisas para nos dar, mas ele também quer que nós nos posicionamos, e foi quando aconteceu comigo isso, eu tentando me posicionar, eu tentando, eu não queria me posicionar, porque Deus usava os profetas para dizer para mim, olha, Deus, tem uma grande alma na sua vida, Deus tem algo grande para poder fazer na sua vida, mas dessa forma que você está, não dá, e qual é a forma que eu estava? Eu ia para a igreja com salto 15, um mega ré na cintura loiro, e depois eu pintei de escuro, mas era um mega ré grandão, seio, siliconão, na frente e atrás, tudo grandão, assim, bem com decotão, eu ia com decote, tinha maquiagem toda, cheia de maquiagem no rosto, três cílios na cara, com aquele bundãozão, com aquela cintura fina, uma cinta na cintura, apertando a minha cintura, para ficar com a cinturinha fina, para poder ir para a igreja daquela maneira, irmãos, pensa no vento, que soprou na minha vida, pensa no vento, que assim, olha, Deus falou para mim bem assim, já que você não quer me obedecer, eu, o Senhor, permito, o vento soprar na sua vida, não foi o diabo, foi Deus, não foi o inimigo, foi Deus, foi a minha desobediência com Deus, porque Deus falou para mim, o que eu tenho com você, não é da maneira que você está, eu quero que você mude, um dia, eu falava para os outros, Deus não olha a aparência, Deus só olha o nosso coração, falava dessa maneira, como todo mundo pensa aí, Deus não olha a nossa aparência, Deus só olha o coração, falava isso direto, os profetas chegavam para mim, Deus quer que você se concesse, Deus quer que você mude suas vestes, Deus quer que você, porque ninguém quer receber esse tipo de profecia, ninguém quer, Deus quer que você, e eu lá, não, Deus só olha o nosso coração, irmãos, entrei num vento na minha vida, que eu não desejo esse vento para ser ninguém, sabe o que é ser ninguém? Eu não desejo o que eu passei, e eu vou contar para vocês já já, se Deus quiser, amém? Bom, gente, olha o que eu vou comer, glória a Deus, saladinha de fruta com, eu amo esse caldinho de maracujá, pronto, gente, caldinho de maracujá, com saladinha de fruta, eu amo, essa saladinha de fruta é uma delícia, se ela tem algum caldinho nela, e eu gosto demais, vou botar um pouquinho, mistura, bota aqui para poder não derramar, para fazer a geladeira toda, né, está aqui, ó, saladinha de fruta, deliciosa, ainda coloquei um maracujázinho, hum, voltei com a minha saladinha, tem gente aqui que já está brigando comigo, não posso comer nada, sabe que é nada sozinho? Nada sozinho, gente, nada, hum, então, e aí, deu só um comigo, muda, 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 eu não vou mudar, não vou mudar, achava que era coisa do homem, isso é coisa do homem, isso é coisa do homem, Deus olha o coração, Deus não olha a aparência não, isso é coisa do homem, não vou mudar, tem que falar, eu insistia, aí Deus falou para mim, já que você não vai, já que você não quer obedecer, eu permito, o vento soprar na sua vida, hum, pensa no vento, gente, esse homem, que aparentemente me amava, avores, do dia para a noite, sabe o que é do dia para a noite? Do dia para a noite, gente, do dia para a noite, esse homem se transformou, nossa, se transformou, começou a me trair, começou, sabe assim, a, quero nem saber, parece que assim, sei lá, não sei, um negócio, sei lá, sei nem dizer o que aconteceu, e aí, hum, então, gente, aí contando para vocês aqui, eu, na época que eu fazia programa, eu conheci uma moça, dessa cidade também, dessa cidade não, dessa cidade aqui do redor, e eu levei essa moça para dentro da minha casa, né, eu, quando eu queria parar de me prostituir, chegou uma época que comecei, a, chamar meninas, para trabalharem comigo, né, e aí, eu tinha site, tudo mais, site de garotas de programa, né, site ali, onde as pessoas anunciavam seus serviços, eu fazia foto, é, foto delas, né, me anunciava elas no meu site, e aquela coisa toda, e aí, eu levei essa moça para dentro da minha casa, essa moça ficou sete dias comigo, é, e aí, ela muito bonita, muito bonita mesmo, e, é, eu levei ela para dentro da minha casa, e eu era, aquele tipo de mulher, que eu, ó, eu ficava com mulher, eu fazia coisas para poder, sabe, assim, aquelas coisas todas, dentro de quatro paredes, sabe, assim, de, né, aquelas coisas bem, bem, pesadas mesmo, então, assim, é, e aí, o que aconteceu? Eu, eu colocava outras pessoas para poder se deitar com ele, para poder, né, assim, deitar com a gente, para poder fazer aquelas loucuras, né, e hoje eu vejo que muitos casais estão vivendo isso também, gente, é sério, é muito sério, a quantidade de pessoas que me procuram, é, contando isso, né, a forma que elas estão vendo, e eu me vejo nelas, porque eu vivi isso, eu era uma pessoa que era viciada em fazer essas coisas malucas, de colocar outras pessoas e tudo mais, e isso acaba com o relacionamento de qualquer pessoa, né, às vezes a pessoa fala, não, esse é um relacionamento maravilhoso, onde eu posso fazer tudo, mas, gente, na verdade, isso está trazendo maldição para dentro dos casamentos, para dentro dos relacionamentos, eu falo isso, gente, porque a gente precisa falar, ah, porque você fala de, de, aí que você fala, gente, em nome de Jesus, Deus me tirou daquela vida, para poder alertar as pessoas, que estão indo para aquele mesmo caminho que eu, né, é, enfim, ah, porque você é cristão hoje, você não pode falar sobre isso, não, aí que a gente tem que falar, porque a gente tem que combater isso, as famílias estão sendo destruídas por causa disso, entendeu, então, eu fazia esse tipo de prática, que são práticas que não agradam ao nosso Deus, né, são práticas que são totalmente contra a palavra de Deus, e, é, inclusive, no meio disso tudo, eu tive muitas experiências espirituais, né, com espíritos do mal mesmo, de se manifestarem mesmo ali, perdão, gente, e daí, o que aconteceu, é, eu peguei, a gente, eu levei essa moça para dentro do meu apartamento, lá, dentro da minha casa, botei ela dentro de casa, e aí, comeu, dormiu, ficou, dentro da minha casa, e tudo mais, vim para cá, depois que vim para cá, aí, né, alguns tempinhos se passaram, a gente sempre se encontrava, a gente sempre se falava, a gente sempre, ali, e aconteceu que um dia, nisso que a gente sempre se encontrava, que a gente sempre se falava, que a gente sempre estava, é, né, se, toda, que engraçado, que toda vez que eu brigava com ele, eu encontrava com ela na rua, e conversava sobre as nossas brigas com ela, só que a gente tem que estar alerta a uma coisa, tem gente, que está perto de você, mas quer aquilo que você tem, por isso que eu falo, gente, casamento, não é para colocar amiga, amigo dentro de casa, não, o seu lar, é um lar, teu e da tua família, né, você receber pessoas da tua família, não sei, tudo bem, um dia, dois, agora esse negócio de enfiar a gente dentro de casa, ah, não, porque minha amiga, amiga, amigo nosso é Deus, eu vou falar para vocês, amigo é Deus, de verdade, é só Jesus, a gente tem pessoas sim, que Deus nos apresenta, que nos liga, mas confiança, a gente só pode ter em Deus, a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem, por quê? Porque a gente não pode confiar no homem, nossa confiança tem que estar em Deus, e aí o que acontece, eu sofri demais por causa disso, porque eu coloquei dentro da minha casa, confiei e tudo mais, abri particularidades da minha vida, e, irmãos, é tão sério isso, eu não estou falando isso porque eu acho que ela queria o que era meu não, eu ouvi da própria boca dela, isso, o que aconteceu? Aí tudo bem, esse homem virou a cabeça, virou a cabeça totalmente, e ele continuou indo para as festas, eu parei de ir, porque eu tinha me batizado, então, a partir do momento ali que eu me batizei, eu cheguei a cair no dia seguinte, mas aí logo veio o arrependimento, e nunca mais eu quis fazer aquelas práticas que eu tinha, então, ou seja, eu não podia ir para a festa, porque ele ia, eu não podia ir para os lugares que ele estava, então, eu decidi ficar na minha, né, quietinha, buscando a Deus ali e tal, me consagrando ao Senhor, e, enquanto isso, ele aprontando todas na cidade, aprontando todas, e as conversas chegando no meu ouvido, e tudo mais, e eu temia, por quê? Porque eu sabia que ela e ele frequentavam os mesmos lugares, e aí, eu ainda ligava para ela, para perguntar, você viu ele ontem, ele fez alguma coisa, não sei o que, olha só, na festa, e aí acabou que, aconteceu algo, gente, que foi assim, terrível, ele e ela, aconteceu aquilo que eu não queria, ele e ela, acabaram, numa dessas festas, ficando e tudo mais, enfim, né, e acabaram ficando, e começaram a namorar, e do dia para a noite, isso foi com uma semana, ele, né, que vivia atrás de mim, que, nossa, aquilo e tal, aquela coisa toda doida, é, do dia para a noite, ele tomou nojo na minha cara, tipo assim, quis ficar com ela, colocou ela dentro de casa, colocou uma aliança no dedo dela, anunciou ela, nas redes sociais, você imagina eu, como que eu fiquei, eu, como que eu fiquei, né, depois de tudo que eu havia passado, com a pessoa, depois de tudo que havia acontecido, depois de tudo que eu havia passado na minha vida, gente, eu fiquei num ponto de endoidar, mas, Deus falou para mim, eu permiti, por conta da tua desobediência, por quê? Por causa da sua vaidade, e vocês lembram que, é, no livro de Isaías, capítulo 3, fala sobre isso, fala que a mulher, a mulher, sete mulheres brigariam por conta de um homem, e é o que acontece, por conta da vaidade, é o que acontece, gente, então, é, eu peguei, eu fiquei assim, desnorteada, gente, eu fiquei desnorteada, 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 fiquei desnorteada, e, aquilo me deu uma tristeza tão grande, eu entrei em depressão, eu não conseguia fazer nada de casa, eu não conseguia limpar a casa, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nada, eu não conseguia nada, eu ia carregada para a igreja, porque às vezes eu não tinha vontade nem mais de existir, me deu uma depressão tão grande, gente, toda vez que eu abria o meu celular, estava lá uma foto estampada dos dois, que eu abria o Instagram, que eu abria as coisas, estava lá os dois lá, sabe, só curtindo, só aquela, é, sabe, assim, aquela pessoa, que aparentemente me amava, era louco por mim, ele do dia para a noite, ele se apaixonou por outra pessoa, e foi viver com essa pessoa, então, para mim, gente, foi uma coisa assim, que Deus foi falando para mim, eu quero que você tire suas vaidades, eu quero que você tire suas vaidades, eu quero que você tire suas vaidades, o pior de tudo, além de Deus tirar minhas vaidades, porque eu achava assim, que enquanto, aí eu comecei a querer malhar, fiquei com um corpão, mas um corpão, um corpão, meus irmãos, Deus permitiu, eu tenho uma, eu tenho um tipo de dermatite atópica, que me dá de vez em quando no corpo, aquilo foi tomando no meu corpo, foi aparecendo aqui um monte de dermatite atópica no meu corpo, e eu usava roupas bem curtinhas, lacíveis, eu saia da igreja às vezes, para fazer raiva nele, postava foto de fio dental, de biquíni, sabe, assim, porque eu tinha um corpão, todo malhado, toda, né, cheia de siliconada, e aí ficava postando foto, e assim, às vezes, a gente acha que isso vai trazer outra pessoa para mais perto da gente, muito pelo contrário, afasta mais, o diabo, ele sabe trabalhar, né, eu falo isso porque tem pessoas passando pela mesma situação que eu passei, né, que às vezes você pensa que você vai reconquistar a pessoa, é, de uma maneira, ah, não, eu vou postar aqui uma foto de, gente, todo mundo hoje faz isso, posta foto, a maioria das pessoas, né, grande parte das pessoas, posta foto mostrando o corpo, mostrando isso, mostrando aquilo, então assim, é como se nós fossemos somente mais uma pessoa, né, a gente fica com ciúmezinha ali na hora, mas falando presta, tá vendo, não presta, uma mulher que não presta, não serve pra nada, aí ó, então, é, e o diabo trabalha lá, tá fazendo isso, vai lá e faz também, e é dessa maneira que o inimigo age, o inimigo coloca no nosso cabeça, tá vendo você mostrar pra ele que você tá bem, que você tá gostosona, que você tá podendo, que você tá isso, e a gente cai nesse laço do diabo, né, foi onde eu caí, no laço do diabo, achava que eu postando essas fotos, que eu sendo sensual, eu iria conquistar, eu iria reconquistar, e quanto mais eu fazer isso, parece que mais, lá ele se apaixonava pela outra, mais as coisas lá, andava lá, e eu falando, Deus, que negócio é esse, e tal, e tudo mais, então assim, o que aconteceu, né, Deus, ele usou isso, pra poder me tratar, pra poder tirar as minhas vaidades, e pra poder, é, trabalhar na minha vida, e me aproximar, do centro da vontade do querer de Deus, né, e isso, irmãos, eu vivendo assim, é, na mesma cidade, imagina, onde você ia, você encontrar com a pessoa lá, com outra, né, é, eu, imagina isso, com uma semana, você com, o senhor, a senhora da casa, a pessoa que estava lá, vai lá, assume outra, e bota dentro de casa, e já estão casados, já, casados assim, né, juntados e tudo mais, com aliança em dedo, e tudo, você fica assim, ó, e daí, o que aconteceu comigo, eu fiquei quase depressão, imagina o estado de loucura, que eu não fiquei, porque eu fiquei quase depressão, e, fiquei mal, e, pra glória de Deus, Deus me arrancou daqui, me tirou daqui, porque eu falo, glórias a Deus, que Deus me tirou, por quê? Porque se eu tivesse permanecido aqui, naquele tempo, eu não teria suportado, porque era muita afronta, era muita doideira, era muita coisa assim, às vezes eu ia pra academia, dava e topava os dois, às vezes eu ia pra algum lugar, topava os dois, sabe assim, você imagina, gente, a dor que não ficava no meu coração, né, e eu sofri muito, e tudo por quê? por causa da minha desobediência, sem querer ser uma pessoa vaidosa, aquilo que Deus não tinha pra mim, né, aquilo que Deus tava me requerendo, Ele tava me requerendo, e eu falo, doeu muito o meu processo, o que que aconteceu? Deus, pra me quebrar mais um pouco, quebradeira total, né, pra me quebrar mais um pouquinho, Deus falou pra mim, você ainda vai ter que pedir perdão a Ele, eu falei, o quê? Eu pedir perdão a Ele? Mas o cara que me sacaneou toda, fez um monte, aprontou todos comigo, e eu tenho que pedir perdão a Ele, Deus falou, você vai pedir perdão a Ele, que eu até contei, o testemunho, né, da casa, que eu precisava do dinheiro, o dinheiro não saía, e foi através do perdão, que Deus liberou o dinheiro, depois de seis meses, porque o meu coração estava ferido, sem perdoar, e as, quando a gente tem uma mágoa contra alguém, as bênçãos ficam bloqueadas pra gente, não é pra outra pessoa, pedir perdão, a Ele, fui pedir perdão a ela também, que Deus falou, ainda vai ter que pedir perdão a ela também, que era minha amiga, e aí vai ter que pedir perdão a ela, eu falei, que Deus, pedir perdão a ela, sim, fui pedir perdão a ela, sabe o que eu escutei? Olha, eu sempre quis, que isso acontecesse, é, eu sempre quis Ele, bem assim, falou na minha cara, isso, e olha irmãos, eu vou te falar, não foi fácil, não foi, eu acho que do meu processo, de conversão, tudo o que mais me doeu, foi isso daí, é, eu passei crise financeira, isso tudo, e ainda, além disso, eu passando crises financeiras terríveis, eu devendo mais de 47 mil reais ao banco, 47 mil reais ao banco, eu devendo o carro, que, é, eu tinha um carro que eu tive que vender, que eu não conseguia pagar, e a pessoa parou de, comprou o carro, mas parou de pagar o carro, a divisão ficou no meu nome, eu com problemas financeiros, e ainda tendo que passar por esse problema sentimental, na minha vida, foi assim, foi terrível pra mim, eu falo que foi, a pior fase da minha vida, mas foi a que eu mais aprendi na minha vida, foi a que eu mais, é, me tornei dependente de Deus, foi a que mais eu conhecia Deus, na verdade, hoje eu conheço mais do que antes pra glória do nome do Senhor, né, mas assim, foi uma época na qual eu mais me aproximei de Deus, essas não seriam as palavras corretas, foi uma dor que foi necessária, pra poder Deus trazer cura pra mim, entendeu, então eu falo, não foi fácil, não foi fácil, eu não desejo a dor que eu passei pra ninguém, nem pra quem me fez passar, porque, irmãos, eu queria morrer naquela época, eu queria morrer, e tudo por que que Deus permitiu isso? Deus falou comigo, não foi o diabo, foi eu, porque você me desobedeceu, eu falava pra você que você devia mudar as suas vestes, que você devia mudar a sua forma de se vestir, você não queria, você achava que ia ser do seu jeito, e não ia ser do seu jeito, e aí foi onde Deus começou a me quebrar, e me mostrar que é onde eu estava errando, por quê? Porque se eu queria viver um relacionamento bom, por que que é que eu estava usando o meu corpo pra poder destruir o relacionamento dos outros? Se eu queria viver um relacionamento do bem, por que que eu estava fazendo mal a outras pessoas? Um exemplo, quando eu faço o marido de outra mulher me olhar, eu estou fazendo mal aquele casamento, daquele homem, quando eu faço uma mulher ou um homem me desejarem, eu estou fazendo mal a relação de verdade que Deus tem pra aquelas vidas, você entendeu? Um exemplo, se a mulher é casada com o marido, às vezes tem mulher que tem desejo por mulher, gente, existem demônios que atuam nessas áreas, e aí eu provocava esse sentimento, esse desejo, na vida de homens e na vida de mulheres, através das minhas vestes, e foi onde Deus falou, o que você está passando não é o diabo, sou eu permitindo pra você se consertar, eu estou te dando uma oportunidade de se consertar, e foi por isso que Deus me tratou, me quebrou todinha, me tirou toda a minha vaidade, né, então eu compartilho esse testemunho, pra você que está passando pela mesma situação que eu, passei, e que doeu muito, não foi fácil, é você também venha entender o que Deus quer de você, porque cada área da nossa vida, existem demônios pra atuar em cada área, um exemplo, você quer ser bem financeiramente, você tem que dizer mal, você tem que ofertar a Deus, porque a palavra dele é essa, né, se você quer colher, você tem que semear, aquele que pouco semeia, ele pouco colherá, aquele que muito semeia, ele muito colherá, isso é a palavra de Deus, isso é Bíblia, então se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa que, né, você ganha bem, que você, assim, ganha bem não fala só de dinheiro, mas que você seja uma pessoa abençoada por Deus, é abençoada, ser abençoado não é só você ganhar dinheiro, mas é você, onde você chegar, você receber uma bênção de Deus, você ser abençoado de diversas maneiras, às vezes Deus vai usar pessoas pra me dar coisas, como Deus já fez na minha vida, entendeu, então a gente tem que plantar, se você quer ser bem na sua vida sentimental com Deus, você tem que obedecer ali a Deus, às vezes você pensa que por você ser uma pessoa que se enche de estética, que se enche de beleza, que se enche de, ah, eu vou usar esse cabelo, porque esse cabelo vai fazer, você conquista as pessoas ali na hora, ah, uma pessoa vai ir pra cama com você, uma pessoa pra poder achar bonita a sua aparência, mas a pessoa não vai ficar casada com você, porque você usa um mega hair, porque você usa três cílios na cara, porque você passa, não, ela vai ficar casada com você pelo teu caráter, e caráter a gente só consegue com Cristo, entendeu, então gente, Deus ele me quebrou, mas nisso tudo, eu aprendi muitas coisas com Deus, e eu tô aqui hoje passando tudo que eu aprendi pra vocês também, amém, espero que tenha, é, te ajudado aí, em nome de Jesus, né, esse meu testemunho, é um testemunho que eu não conto, é, em qualquer lugar, Deus ele me deu um tempo pra me contar, hoje ele me mandou contar através de sonhos, eu tive um sonho onde, né, eu via toda essa situação, e, né, ali Deus falando comigo pra poder contar, né, pra glória de Deus, e, é, é isso, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, fique com Deus, a paz do Senhor, amém, Deus abençoe, espero ter contribuído aí pra tua vida espiritual,